Olá, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do Detox 3D. Tô com o meu pote aqui. Fica comigo até o final, eu vou dar todo o meu depoimento do Detox 3D, tá bom? Eu vou explicar aí por que algumas pessoas não conseguem ter bons resultados com esse produto. Vou falar sobre uma fraude que tá acontecendo, envolvendo aí o nome do Detox 3D. Então vai ser um vídeo completo, vou falar toda a verdade, tá bom? Tudo que tá acontecendo. Então fica até o final, que eu vou passar detalhes importantes, tá bom? Deixa eu me apresentar, prazer, meu nome é Diego. Não tô acostumado a gravar vídeos, tá bom? A falar na câmera, desculpa se eu estiver envergonhado, se eu gaguejar. Tô aqui só pra dar o meu depoimento, tá bom? Do Detox 3D. Então se você quem chegou de paraquedas aí no vídeo e não conhece o produto, o Detox 3D não é remédio, tá bom? Você não precisa de receita pra tá adquirindo. Ele é um emagrecedor natural, é um suplemento natural, tá bom? O Detox 3D, pessoal, tá ganhando muito destaque aí nas mídias sociais. Já tem pessoas famosas, grandes influenciadoras, divulgando o produto, tá? Devido a esse sucesso, devido ao destaque, tem pessoas aí mal intencionadas que estão plagiando o produto original. Estão vendendo de forma pirata na internet, em sites aí como Shopee, Mercado Livre, Submarino. O problema não é esses sites, mas as pessoas que vendem por lá, tá bom? Então, pra você não cair em cilada, pra você não comprar um produto falso, vou deixar o site onde eu comprei, tá bom? O site oficial vai tá aqui na descrição, no primeiro comentário, pra você comprar com segurança o original, tá bom? Então, pessoal, o... por que que eu resolvi fazer tratamento, né? Nessa pandemia que a gente passou aí, eu fiquei muito tempo home office, tô totalmente sedentário, tá bom? Acabei ficando muito acima do meu peso ideal, tá? E fiz tratamento aí de cinco meses, né? Tô no meu quinto pote. Tive ótimos resultados, tá? Tive grandes benefícios. Eu cheguei a perder mais de 15 quilos no meu tratamento, tá? Então, fazendo corretamente, já vou explicar por que que muitas pessoas erram o modo de uso, tá bom? Algumas pessoas não conseguem resultado, então... Mas deixa eu falar dos benefícios do Detox 3D. Ele... ele regula o intestino, tá bom? Ele atua na desintoxicação do corpo. Isso vai fazer você emagrecer de forma natural, de forma saudável, tá? Ele ajuda a secar a barriga, ele queima a gordura localizada, tá bom? Ele acelera o metabolismo, ele iniba o apetite, ele dá aquela sensação de saciedade, que é o que tira aquela vontade de estar comendo doce, aquela vontade de estar beliscando toda hora, tá? Ele ajuda a desinchar o corpo, tá? Você vai desinchar nas coxas, na barriga, braços, pescoço e rosto, tá, pessoal? Lembrando que o original, ele é aprovado pela Anvisa, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não causa independência, tá bom? Ele é 100% seguro. Porque algumas pessoas aí não conseguem resultados. Como eu disse antes, tem pessoas que compraram produto falso aí, sites como Mercado Livre e outros marketplaces, tá? E outro motivo de não ter resultado é que algumas pessoas não têm paciência e disciplina de estar terminando o tratamento, né? O Detox 3D é um tratamento, tá, pessoal? De médio e longo prazo. Você deve estar usando aí duas cápsulas por dia, tá? Um antes do almoço e um antes da janta. Infelizmente tem pessoas aí que tomam uma cápsula um dia sim, um dia não, pra economizar, sendo que o correto é duas por dia, tá? Tem pessoas que compram um pote e apenas usam pela metade e desistem do tratamento, daí saem reclamando, tá, pessoal? Tem pessoas que tomam aí por uma semana, dez dias e desistem, tá? Então, cuidado com promessas exageradas, tá? De emagrecimento rápido, sem fazer nada, sem dieta, tá bom? O Detox 3D funciona sim, muito bem, mas o produto sozinho não vai fazer milagre, tá, pessoal? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, o recomendado aí é de três a cinco meses, tá? Pra você ter os melhores benefícios, que como ele é natural, pode levar um prazo maior aí que o nosso organismo tá se acostumando com os ingredientes, tá? Então, você tomando aí de três a cinco meses, usando corretamente as cápsulas, né? Duas por dia, fazendo uma atividade física também, cuidando da alimentação. Seguindo essas dicas aí, você vai ter, assim, um grande benefício, tá? Usando o Detox 3D, tá bom? Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tá, pessoal? Então, pra você comprar o original aí e ter resultados de verdade, vai tá aqui na descrição, no primeiro comentário, site oficial, tá? Pra você comprar com segurança original. O site é seguro, o pagamento é seguro, tá? A entrega é rápida, tá bom? Então, desculpa qualquer coisa aí, se eu falei alguma coisa errada, tá bom? É só pra dar o depoimento. Então, aqui embaixo, no site oficial, vai ter mais informações, tá bom? Mais depoimentos. Então, sucesso aí, obrigado.